Quem tem confiança em Deus Quem tem confiança na terra Não põe a dupo na planta Quem tem confiança no cabo Não perde a honra e levanta O despertador da roça É o galo quando canta Riqueza do cantador Tá no peito e na garganta Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desafio É uma mulher envolvente Amor de frente Olhar de frente É o doce veneno Que me satisfaz Bebe tudo aquilo que é seu E vá pra bem longe de mim Vou te tirar do meu peito Não tem outro jeito Vá embora Só vejo uma fotografia No bolso do meu paletó Ficar com você Sem você Te querer por querer Eu prefiro só Não me fale de amor na saída Nem me olhe como quem vai chorar Não me dê aquele beijo gostoso Que é bem perigoso Te pedir pra ficar Não quero que aconteça outra vez Tudo aquilo que aconteceu Quantas vezes te mandei embora Mas chegando a hora Quem chorou fui eu Não te quero mais Não vou chorar na hora da partida Eu vou tirar você da minha vida De hoje em diante não te quero mais Não te quero mais O seu amor pra mim foi muito pouco Te amo tanto e nem que eu fique louco De hoje em diante não te quero mais Deus me deu a chance De andar pelo mundo E voar bem alto Mergulhar bem fundo Já tomei leão Já brinquei na neve China e Japão Eu disse até breve Esse meu país Sem comparação Já vi o formato No coração Todo canto é lindo Pra mim tanto faz Quando eu quero mais Eu vou pra Goiás E eu vou pra Goiás Ai, ai, a ela não dá mó